Bom dia a todos, senhores e senhoras que estão presentes. Em nome da comissão da terceira semana de enfermagem integrada do IFPE, a gente inicia a cerimônia da abertura, com o objetivo de comemorar a semana de enfermagem, que vai de 12 a 20 de maio, tendo como base a 82ª semana de enfermagem com o tema central, que é o trabalho de enfermagem no contexto de crise. Para tanto, o título adotado para este evento foi Protagonistas da Saúde, a Enfermagem em Tempos de Covid. Nós saudamos aqui presentes o professor Mário Monteiro, pró-reitor de pesquisa e inovação, representando o professor José Carlos de Sá, reitor do nosso instituto IFPE, a professora Kaline Cury Tenório Fernandes do Rego Barros, diretora de ensino do campus Pesqueira, a professora Andréa Martins de Lima Antão, diretora de ensino do campus Abreu Lima, João Samarone Alves de Lima, diretor de desenvolvimento educacional do campus Belo Jardim, Suzana Santos da Costa, coordenadora do curso técnico de enfermagem do IFPE, campus Abreu Lima, Marilene Cordeiro do Nascimento, coordenadora do curso técnico de enfermagem do IFPE, campus Belo Jardim, e o professor Robert Vande Moura Pedrosa, coordenador do curso superior de enfermagem do IFPE, campus Pesqueira. Para dar boas vindas, convidamos o professor Mário Monteiro, pró-reitor de pesquisa e inovação. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Estou aqui representando o professor José Carlos, nosso reitor, que agora pela manhã tem a reunião do Conselho Superior, então aqui a gente está fazendo essa representação. Queria agradecer o convite. Eu acho que teremos um outro momento para falar. É só as boas-vindas agora? Só as boas-vindas. Tá, ok, então. Vai ter um momento... Esse é o seu momento de fala, na verdade. O senhor pode falar. Tá. Bem, então assim, a gente fica muito feliz, né, em saber que esse evento já está na sua terceira edição, é um evento que vem agregando, né, as áreas de saúde dos três campos do IFPE, o Campus Abreu e Lima, o Campus Pesqueira, o Campus Belo e Jardim, tendo como protagonista esse ano o Campus Abreu e Lima, né. Inclusive, a gente já aproveita para saudar a professora Fátima, né, diretora-geral do campus, a professora Micheline também, diretora de pesquisa, a professora Andréa, diretora de ensino, também os colegas, né, João Samarone de Belo e Jardim, Luciano Uchoa, na gestora de pesquisa, de pesqueira, aí, colega Robert Van, do curso de enfermagem, professora Kalina Cury, diretora de ensino, professor Bruno Oliveira, que é a diretora de pesquisa, a nossa todas e todas. Então, como a gente dizia, para a gente ter uma grande felicidade, né, em saber que esse evento, ele vem sendo realizado, né, um evento que começou lá atrás, tendo o campus pesqueira como protagonista, mas ele que se ampliou, né, então, Belo e Jardim, Abril Lima, abraçando essa causa, com essa integração maravilhosa que vocês vêm proporcionando, um evento que vem servindo, inclusive, de referência para outros eventos da instituição, e sem falar da importância de um evento como esse, no momento que a gente está vivendo, né, um evento que tem como temática principal, né, os protagonistas da saúde, e a enfermagem em tempos de COVID-19, um evento na área de saúde, tendo nossos enfermeiros e enfermeiras, professores e professoras, fazendo todas essas discussões, por meio de palestras, mesas redondas, apresentações de trabalho, então, a gente sente, né, o IFPE, bastante participante, né, dessa discussão, em nível mundial, nessas questões da COVID-19, então, até mesmo sem pandemia, né, já é um grande evento, então, imaginem agora, nesse momento em que a gente vive. Então, queria parabenizar a todos que estão à frente, né, do evento, para parabenizar o campus Abreu e Lima, né, que é um campus que vem, inclusive, com a grande força aí, na expansão 3, né, junto também com o Cabo de Santo Agostinho, né, que já vem protagonizando trabalhos muito importantes na pesquisa, campus paulista também, e esse ano não foi diferente, semana passada a gente apresentava aos gestores de pesquisa alguns indicadores, né, das submissões, dos projetos de pesquisa, e a gente verifica que o campus Abreu e Lima, ele vem realmente numa ascendente em relação à quantidade de planos de atividade, projetos de pesquisa cadastrados. E, certamente, né, esse grupo da área de saúde, pessoal de enfermagem, todos aqueles das áreas as fins, e agregam tanto para esse curso na nossa instituição, vem colaborando de uma maneira significativa. Então, parabéns a todos. Eu acho que esse ano, mais do que nunca, né, o evento, ele traz uma grande reflexão, além de uma, de um momento de integração, né, e de discussão científica, acadêmica, de conteúdos, né, esse evento, ele serve realmente para a gente fortalecer o pensamento científico, né, a priorização da ciência, né, os trabalhos das pessoas que fazem a saúde, né, no nosso Brasil, no mundo inteiro, que vem desempenhando um papel extremamente importante nesse momento, né, então, seja na área acadêmica, seja na prática, nos hospitais, nos atendimentos de saúde, na vacinação, Então, é uma área que a gente, a gente sabe da importância e a gente reconhece nesse momento, né, e queria dizer para vocês, assim, que a importância de vocês nas nossas famílias, né, além de ser a importância na nossa, para a nossa instituição, né, para a pesquisa, para o desenvolvimento acadêmico, para o ensino, né, é uma área que vem crescendo muito em termos de, também de, de inscrições, de procura no nosso vestibular, mas a importância de vocês ultrapassa essas fronteiras, né, vocês que fazem área de saúde, a gente fica muito honrado aqui, abrindo esse evento, ajudando, né, e certamente durante essa semana vocês estarão trazendo essa grande reflexão em nome do IFPE e também da saúde, né, de todos esses municípios, né, que a gente tem a nossa missão social do IFPE fazendo parte, né, para melhorar cada vez mais, não só a questão de ensino, a questão acadêmica, né, desses municípios, mas também os índices de qualificação dos nossos profissionais que a gente está entregando no mercado, que sem dúvida alguma, sendo formado no IFPE, será uma grande referência, né, e estão realmente qualificados para atuar, né, junto à nossa população, junto à sociedade em geral. Então, um grande abraço a todos, que vocês tenham, façam um evento melhor do que nunca, né, que essa terceira edição seja ainda melhor do que as outras, né, que vocês continuem na luta, que vocês não se entreguem às críticas, né, que coloquemos a ciência, o conhecimento, né, as humanidades acima de todo e qualquer pensamento negacionista, e que estejamos firmes e fortes, né, junto com a nossa sociedade, defendendo não só a nossa instituição, mas defendendo a vida, defendendo o ensino, defendendo a educação de qualidade. Grande abraço a todos, deixo também um abraço muito apertado, muito caloroso, um abraço fraternal do professor José Carlos, né, para todos que fazem a terceira edição desse evento. Forte abraço. muito obrigada pelas palavras, professor, especialmente as que tocam a enfermagem, a ciência e o ensino, né, e agora fica para dar as boas-vindas à professora Kaline Cury Tenório Fernandes do Rego Barros, diretora de ensino do Campo de Pesqueira. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar com vocês aqui nesse evento, revendo colegas, né, muito bom vê-los novamente, vê-los com saúde, né, especialmente. Patrícia, um grande abraço, viu, Patrícia? Outro Kaline, prazer em revê-la. E demais colegas, colegas. Bom, é um prazer imenso, né, estar participando desse momento agora, de abertura desse evento grandioso, como colocou muito bem o professor Mário, né, essa terceira semana de enfermagem, né, esse momento de atividade integrada, né, entre os campos. Eu acho que, na verdade, é uma grande iniciativa, né, de toda a equipe de saúde do IFPE, de fato, mostra todo o engajamento, né, necessário, pra que todos os nossos estudantes e docentes e pesquisadores possam estar engajados, né, discutindo numa mesma rede tudo que é posto nesse momento tão importante da enfermagem, né, então, assim, o evento, de fato, tem um peso muito grande, né, tem uma importância muito grande na vida e na formação de nós docentes, né, enquanto pessoas que continuamos em plena formação o tempo inteiro, e especialmente dos nossos estudantes, né, que estão na fase inicial da sua formação e que precisam participar de discussões interessantes, discussões importantes, né, da enfermagem. Então, eu gostaria muito de parabenizar toda a equipe organizadora do evento, né, vocês estão de parabéns, a programação está excelente, né, de fato, bastante acolhedora, eu não sou da área de saúde, eu sou da área de educação, mas a gente fica atraído pelos temas e a vontade de participar também de alguns momentos, então, vocês foram muito felizes com a escolha, da comissão, está realmente de parabéns, todo o corpo docente envolvido, né, os coordenadores de curso, enfim, estão realmente todos de parabéns. E aí, eu acho que o tema nesse momento é muito providencial, né, minha gente, eu acho que vocês pensaram muito, muito bem, com muito carinho, muito cuidado nesse tema, porque, de fato, ele traz uma discussão no momento histórico e único, né, que a nossa geração está vivendo. Então, discutir, né, a importância da formação dos enfermeiros nesse momento de pandemia, eu acho que é, aliás, eu acho, eu tenho certeza, né, foi uma escolha providencial de um tema que, de fato, vai agregar, né, novos conhecimentos para os nossos estudantes. Então, a minha fala vai nesse sentido, né, dizer que vocês estão de parabéns e dizer que todos, né, aproveitem esse momento como momento de formação, de formação continuada para nós, docentes, e vocês profissionais da área de enfermagem, mas eu digo, e especialmente para os estudantes, né, que estão nesse momento de sua formação sofrendo muitos impactos, né, no processo, com estágios atrasados, com práticas que não estão acontecendo por conta desse momento difícil que estão vivendo. Então, eu penso que esse evento, né, esse terceiro momento de evento promovido pelo, por essa equipe, né, gestora dos três campos, vai trazer também um certo gás, uma certa energia, né, para esses estudantes que estão precisando tanto desse nosso apoio, né, então, essa nossa formação nesse momento, nessa nossa discussão proposta aqui nas temáticas, ela vai muito nessa direção, de tentar renovar as energias, né, dos nossos estudantes que estão precisando, né, mais do que nunca desse apoio e desse contato imediato com a ciência, né, com essa dinâmica toda que o IFPE está proporcionando. Então, eu agradeço muito a participação, deixo aqui também o abraço carinhoso do professor Valdemir Mariano, nosso diretor-geral, que não pôde estar presente, estou participando, inclusive, agora de uma reunião, né, para o professor Mário na Prodin, e aí não pôde estar aqui, mas ele deixa também os nossos sinceros desejos, né, de que vocês tenham um evento extremamente proveitoso, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente evento. Muito obrigada, professora. Para dar boas-vindas agora, nós convidamos a professora Andréa Martins de Lima, então, diretora de ensino do campus Abreu e Lima. Bom dia, bom dia a todos e todas, né, obrigada pelo convite, obrigado por poder participar desse momento aqui com todos vocês, e também, meu nome e nome da direção-geral do campus Abreu e Lima, a professora Fátima Cabral, que está, assim como professora Zé Carlos, na reunião do Consulpe. Gostaria de agradecer a todas as comissões, né, as comissões do campus Abreu e Lima, do Pesqueira, essa única, como se fosse, essa grande comissão, pelo empenho, pela dedicação, pelo cuidado na organização do evento. Essa aqui, como todos já falaram, é a nossa terceira semana de enfermagem, essa semana integrada, e que sempre gera uma expectativa, né, a gente, a gente quando vira o ano, quando começa o semestre, já sabe, em maio é a semana de enfermagem, gera toda a expectativa no grupo do campus, né, nos colaboradores, no corpo docente, e nos discentes também. E esse ano, como todos falaram, é um humano, esse tema que vocês escolheram, protagonistas da saúde, que pensando aqui durante as falas, e é um tema que tem tudo a ver, né, principalmente agora que estamos em momentos de pandemia, né, um tema que nos remete a pensar, e foi muito pertinente, porque nos leva a discutir sobre a atuação dos profissionais da saúde, especificamente dos nossos campos, né, dos profissionais de enfermagem. Então, eu gostaria de parabenizar, em especial, a vocês, que são profissionais de enfermagem, e a vocês também, que serão futuros profissionais de enfermagem que aqui estão, né, profissionais que constantemente encaram dificuldades, mas que, apesar de todas essas dificuldades, se dedicam a nos proteger, a ajudar pessoas, a salvar vidas. Então, vocês estão de parabéns. E se a gente pensar um pouco, né, vocês sempre estiveram na linha de frente, sempre estiveram no enfrentamento de doenças, e agora ainda mais, nessa árdua tarefa, né, que é cuidar da população infectada pelo Covid-19. Então, vocês merecem nosso reconhecimento pelo alto valor prestado à sociedade. E aí a vocês, protagonistas de saúde, e todo o nosso reconhecimento, respeito e apoio. Parabéns pela coragem. Espero que nesses dias, esses momentos de discussões, nessa programação tão bem elaborada que foi, os futuros profissionais também da saúde se dediquem, façam essa reflexão, né, que de alguma forma os temas que serão tratados durante o evento nos ajudem a pensar, trazendo um pouco mais de força, de incentivo para que vocês possam, né, continuar nessa jornada de atuação na área da saúde. Sabemos que é um momento desafiador para a humanidade, para todos nós, né, isolamento, distanciamento social, insegurança, e mais do que nunca é tempo de valorizar e agradecer aos enfermeiros pelo compromisso, pela dedicação. então, o que eu gostaria realmente é de que todos nós, né, tenhamos um excelente evento, quero poder participar um pouquinho dessa programação, também não sou da área da saúde, mas fico encantada quando vejo todos os temas, eu digo que eu tenho um pezinho lá na saúde, porque eu sou da área de segurança do trabalho, então é saúde e segurança o tempo todo, e o tema, o tema é bem interessante, o tema nos fascina, né, nos encanta, até as pessoas que são completamente fora da área de saúde quando pegam a programação e fazem, nossa, que interessante. Então é isso, parabéns a todos, obrigada por poder fazer parte desse evento e sucesso. Muito obrigada, André, pelas suas palavras. Para dar as boas-vindas agora, convidamos o professor João Samarone Alves de Lima, diretor de desenvolvimento educacional do IFPE Campos Belo Jardim. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui junto com esse seleto grupo, né, de colegas professores, também com nossos queridos alunos que nos acompanham aqui. Então, hoje eu trago aqui, um minuto só, tio, porque ele quer o telefone. Então, eu trago inicialmente um abraço caloroso e fraterno do professor Marco Germano, que não pode estar presente, questões de saúde, ele está com uma crisezinha de asma, ele tem esse probleminha ali, né. Então, ele manda aqui a todo o seu fraterno abraço, né. A terceira semana de enfermagem do IFPE é um grande exemplo para toda a comunidade, né, docente, discente, para que outros cursos, inclusive, vejam nessa iniciativa, né, tão importante, dessa união, desse consórcio de cursos que o IFPE tem o privilégio de oferecer, né. Então, enfermagem parte aí na frente, né, já na terceira semana, mostrando a toda a comunidade, né, que é possível, né, fazer grandes eventos com parceria em todos os campos. Eu espero em breve que a gente tenha mais outros eventos de outros cursos, e esse seja realmente, está sendo, e é realmente um grande motivador para esses eventos acontecerem. Eu fico feliz em ver aqui, né, nosso campus participando junto com os outros campos, e nossas representações aqui, e eu também fico muito feliz quando encontro, muitas vezes, com bastante frequência, né, alunos nossos, egressos, né, atuando no mercado, atendendo em clínicas, em hospitais, eu já fui atendido várias vezes, né, e enxergo neles, né, na qualidade dos seus serviços, na atenção, no carinho dedicado ali ao paciente, eu enxergo, sim, a força do IFPR e dos professores que acompanharam ele durante toda essa jornada, né. Isso me alegra bastante, me deixa com orgulho danado, eu faço parte um pouquinho aí dessa força, não sou de enfermagem, né, mas estou aqui junto com todos vocês, tá certo? Então, esse evento é providencial, né, nesse momento com o tema, né, de protagonismo na saúde, em tempos de Covid-19, não podia ser melhor, nesse momento, abordar essas questões, né. Então, fomentar o conhecimento em momentos de crise, né, como diz o professor Alex, né, é a grande missão desse evento, né, para que alguns, vamos dizer, alguns fantasmas, né, de obscurantismo possam desaparecer aí, né, a partir de um debate sério, e um debate responsável por desenvolver por todos vocês aqui, né. Então, eu fico realmente muito feliz, muito satisfeito de estar aqui, desejo a todos realmente um grande evento, né, já agradecendo aí enormemente a colaboração da nossa equipe aqui de Belo Jardim, né, em parceria com todos os outros campos, né, com a professora Marilene, coordenadora do curso aqui, e nos ajuda bastante, certo? Então, minhas palavras são, né, essa, né, faço coro, muitos que já foi falado aqui, enfim, me despeço, né, reforçando o desejo de um grande evento. Muito obrigado. Obrigada, professor. Para dar boas-vindas, convidamos a professora Suzana Santos da Costa, coordenadora do Clube Técnico de Enfermagem do IFPE, Abreu e Lina. Obrigada, professora Camila, bom dia a todos e todas, em nome da comissão de organização, né, desse evento tão brilhante, tão caloroso, eu saúdo a todos aqui presentes, e também em nome da professora Camila, eu gostaria de saudar, né, as coordenações dos campos e parceiros, né, professor Robert Van, professora Marilene, como todos falaram, e aí esse sentimento eu acho que é triplicado, né, em nós que estamos nas, auxiliando nas gestões dos cursos, essa expectativa em relação ao evento, à Semana da Enfermagem, né, como foi mencionado, é o terceiro ano que nós estamos nessa integração para a realização do evento, mas que essa, essa, esse evento intercampo, ele só reflete, né, uma parceria que nós estamos firmando aí no dia a dia de trabalho, né, durante esse período todo em que a gente tem contatos diários praticamente, para, como a gente diz informalmente, trocarmos as figurinhas, né, alinhar os posicionamentos, ajustar condutas, nesse último ano isso tem sido bem presente e importante, né, porque foi um ano muito desafiador para todos os cursos, mas para o nosso curso, os nossos cursos de enfermagem, pela suspensão das atividades, né, pela suspensão das práticas, pelo cenário pandêmico, e esse, essa integração que não se reflete apenas nesse evento, tem sido um fortalecedor para que a gente possa, né, seguir de acordo com o que a gente preza com a educação de qualidade que a gente tanto quer, né, e quando o professor Samarone fala, né, de que foi já pretendido por ex-alunos, profissionais que foram ex-alunos, a gente muito se orgulha porque a gente pensa em cada dia, né, em formar realmente profissionais de qualidade, profissionais que vão representar a nossa ciência com segurança, né, e essa segurança é o que a gente mais preza, é o que a gente mais tem pensado nesses tempos desafiadores, então acredito que a integração que se reflete nesse evento, ela é fruto, né, de um trabalho conjunto e vem sendo feito aí diariamente entre as gestões dos campos, e isso me deixa muito feliz e me deixa muito mais leve, né, em relação a estar à frente de um curso. E eu gostaria também de ressaltar, né, o cuidado que a comissão organizadora teve de preparar a programação, como todos ressaltaram, a programação, ela reflete aí os temas que estão sendo emergentes para a discussão, né, essa discussão, ela faz parte dessa formação crítico-reflexiva que a gente tanto procura, procura fortalecer, e aí durante a semana nós teremos vários momentos com temas bem atuais, né, os temas totalmente alinhados ao momento em que a gente está vivendo, e com convidados também de formação voltada para a área, além dos nossos docentes, que também tem forte inserção nessa temática, então, eu creio que vai ser mais um ano de sucesso, né, eu anseio para que em breve a gente possa estar, né, nesse evento integrado de forma presencial, fazendo as visitas intercampo, eu tenho certeza que vai ser riquíssimo, e que a gente possa compartilhar todo esse calor que os cursos de enfermagem têm de forma presencial, né, então espero que na próxima edição a gente já possa estar fazendo esse formato. E também deixar, né, uma mensagem para os nossos estudantes, nós estamos passando por esse período, esse último ano, realmente ele tem sido de grandes, é uma necessidade de reinventar-se de área, né, então, tanto para os docentes, quanto para as gestões dos campos, quanto para os estudantes, e essa, esse movimento todo, em meio a esse movimento todo, a gente percebe o quanto os estudantes, eles valorizam esses momentos, né, que a gente promove de integração, de reflexão, e isso se torna, de fato, um estímulo para que a gente possa superar essa fase difícil e manter o nosso propósito da educação de qualidade a nível do IFPE, né, e aí também, somente para que todos possam se engajar, aproveitar, se inserir nas atividades, que a gente possa, como a gente faz em todos os dias do nosso trabalho, ressaltar a ciência, ressaltar o conhecimento científico, ressaltar o que a gente faz no nosso dia a dia, que é garantir uma educação pública de qualidade, que a gente possa fortalecer esse pensamento também ao longo desse evento, certo? Então, eu desejo a todos e todas uma excelente, uma excelente semana de enfermagem, que a gente possa estar aí mais integrados do que nunca, e que a gente chegue ao final, na sexta-feira, com aquele sentimento, aquele gostinho de quero mais, como a gente simplifica ao término do evento em todos os anos. Obrigada, Suzana. Como você diz, a enfermagem tem força na união, e aí, nesse momento integrado, a gente vê essa força também. Para dar boas-vindas, agora nós convidamos a professora Marilene Cordeiro do Nascimento, coordenadora do curso técnico de enfermagem do IFPE, Belo Jardim. Bom dia, né? Eu já estou aqui querendo dar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia a todos e todas, né? E todos. Queria muito, assim, convidar vocês a participar desse momento, porque, assim, foi feito com muito empenho, com muita dedicação. A comissão, esse final de semana, trabalhou sábado e domingo, minha gente, sábado à noite, domingo à noite, a comissão estava trabalhando. Então, assim, é um evento feito com muito, é com suor e lágrimas mesmo, né? Com muito empenho. Então, assim, os três campings têm um histórico de trabalho conjunto, a gente consegue trabalhar muito bem conjuntamente, a gente tem os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, né? As mesmas dores. Então, a gente, é meio aquela roda de conversa. Quando eu tenho problema, que eu conto o meu e a gente se ajuda, né? Então, os três campings trabalham muito bem, e, assim, a parceria com Suzana, com o Roberto, enquanto coordenações, são extremamente interessantes. O grupo dos professores dos três campings também é muito bom. Então, eu acho que cai por terra também, eu acho que a gente tem muito mito na enfermagem, né? Eu acho que a enfermagem tem muitos mitos. E eu acho que a gente precisa desconstruir esses mitos. E a gente descontrói esses mitos a partir do momento que a gente mostra que a gente consegue trabalhar junto, que a gente consegue se ajudar, que a gente valoriza o outro, que a gente diz que o outro é arretado, né? E é assim que a enfermagem trabalha. A enfermagem tem essa característica, né? É meio Fênix, né? A partir do momento está tudo pegando fogo, a gente renasce das cinzas e a gente consegue fazer as coisas. É a segunda semana que a gente faz nesse modelo online, né? É para a saudade da primeira semana que a gente fez, que teve brincadeiras, que teve gincana, né? Que teve uma competição, assim, entre os alunos que foi muito legal. Mas a gente vai voltar a esse momento, se Deus quiser. A gente acredita que em breve, né? Acredito, sim, que quem sabe, se Deus quiser, o ano que vem a gente está fazendo isso. Eu entendo também que nesse momento todos os nossos alunos estão naquela angústia de quando vão se formar. É angústia nossa também enquanto docentes, enquanto coordenação, quando é que a gente vai poder disponibilizar isso, mas infelizmente não nos pertence ainda, né? Essa decisão. Essa decisão ainda é de outro. Então, a gente precisa que as coisas mudem um pouco para que a gente tenha essa perspectiva. Mas até lá, eu acho que um momento como esse é extremamente rico de aprendizagem para os nossos alunos. E para nós também, né? Que a gente está sempre aprendendo. Mas, assim, para os nossos alunos é super importante você ouvir alguém de fora do IEF, alguém que não é seu professor, né? Ouvir alguém que tem uma representatividade no contexto social. Então, isso é extremamente importante. Porque a gente está vivendo um momento de muitas mentiras que parecem realidades, né? Então, às vezes, é difícil a gente descobrir que aquilo é mentira. Então, a gente precisa de pontos de referência. E esses pontos de referência são as pessoas nas quais a gente acredita que tem representatividade na sociedade, né? Que tem um, assim, todo mundo tem um selo. Então, aquele selo daquele local ele é importante para que a gente que nos sirva de guia. Então, é importante esses momentos agora para que a gente fortaleça o nosso aprendizado, né? Então, acho que de uma maneira geral é isso. Parabenizar a todos pelo evento. Parabenizar os que estão participando. Que, assim, eu sei que também não é fácil, né? Por todo momento como a gente está tem gente com construção do lado, tem gente com meio ambiente de gente dentro de casa que está usando o celular e que não sei o que. A gente sabe todas essas dificuldades. Mas, assim, participem. Vale a pena. Então, boa semana para todos, né? Bem-vindos e fiquem conosco. Beijo a todos. Abraço fraterno, gente. Muito obrigada, Marilene, pelas suas palavras de esperança e conforto aí. Para dar voas lindas, convidamos agora o professor Robert Van de Moura Pedrosa, coordenador do curso superior de enfermagem do IFPE Pesqueira. Gente, bom dia a todos vocês, bom dia a todas. É sempre difícil falar depois dessas meninas, porque realmente elas já trouxeram muito do que eu já já penso, né? Essa terceira semana de enfermagem. Ela apenas materializa, como Suzana já muito bem colocou, essa sintonia, essa harmonia, essa interface que é feita entre os três cursos. Nós, há mais de um ano, nós já temos um grupo de WhatsApp que a gente já vem trocando experiências, compartilhando documentos, que utilizam no âmbito dos cursos, compartilhando dificuldades, pedindo socorro ao outro, e então, nós entendemos que nós somos uma rede, um sistema, um corpo, e esse corpo é feito de partes. Então, enquanto partes desse todo, nós nos complementamos, nós aprendemos com o outro, tá? Nós nos ajudamos, e eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora pela brilhante programação, agradecer, aqui nós utilizamos no plural, porque nós somos um corpo só, então, não vou dizer o meu, vou dizer os nossos diretores de ensino, nossos diretores gerais, nosso, nosso reitor, aqui representado pelo professor Mário Monteiro, tá? Enquanto instituição, por todo o apoio que é dado aos nossos eventos, né? É um evento institucional, que já está no calendário acadêmico de cada campus, já está lá fincado no mês de maio, com todas as dificuldades, onde os calendários acadêmicos não são compatíveis, aí precisa de muitos ajustes, alguns atropelos que são quase que inevitáveis, mas estamos aqui, né? Como bem disse Marilene, Fênix, diante dessa dificuldade, nós nos ressurgimos e nos reinventamos. Então, essa pandemia, né? Tirando, como tudo tem que ser na vida, tanto a carga negativa que ela traz, que dispensa comentários, ela também aproxima, tá? O distanciamento, esse evento online, por exemplo, imagine toda a logística de transporte, de ajuda de custo, toda a de professor, de aluno, que seria necessária, claro que eu espero que essa seja a última, que seja remota, eu acredito que essa será, tá? Colocando aí, acima, né? O conhecimento científico, tá certo? E enterrando, de uma vez por toda, qualquer obscurantismo, negacionismo, né? A gente, suprimindo essa ideação que não condiz com o que o mundo inteiro está vendo, está sentindo, nós com certeza daqui a um ano teremos a quarta semana de enfermagem de forma integrada e presencial, e nós podemos sim nos abraçar calorosamente, tenho certeza disso. E a outra questão que eu reforço, assim, olhando a programação, nós, gente, eu estava dizendo aos nossos alunos, né, que estão aqui presentes, é uma programação riquíssima, são debatedores, cada um com forte inserção na sua área, seja no exercício profissional, seja na pesquisa, são renomes, são pessoas com repercussão nacional e internacional que está nessa programação. Então, realmente, não é qualquer coisa, e essa comissão está de parabéns. Então, gostaria de desejar um sucesso, com certeza vai ser um sucesso para o nosso evento, mais uma vez, agradecer a comissão, agradecer nossos professores que se dispuseram a compor, agradecer nossos alunos que nos bastidores também estão sempre colaborando e agradecer o empenho de todos que dessa forma é o IFPE, ele é assim, ele é multicamp, ele é uma rede, então, nós somos um pedacinho e aí vamos nos juntando e vamos nos tornando mais fortes e superaremos essas dificuldades com toda certeza. Então, parabéns e vamos ao nosso evento que com certeza mais uma vez será grandioso. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras professor Robert Juan fechando, muito bem a participação e de boas-vindas dos nossos diretores e coordenadores e o nosso representante aqui do reitor também. Eu gostaria de mais uma vez desejar boas-vindas a todos os aqui presentes à terceira semana de enfermagem integrada do IFPE e em nome do presidente da comissão, professor José Alex Alves dos Santos, que por motivos pessoais não pôde presidir essa cerimônia e também em nome de todos os membros dessa comissão que são os professores Ana Luísa Leles, eu, professora Camila Aquino, Ivanise Brito, Carla Dames, Marilene Nascimento, Mirela Nascimento, Mirson Nascimento, Patrícia Araújo, Pauline Cavalcante, Romina Araújo, Socorro Galindo e Wendel Carneiro. Caso algum membro da comissão gostaria de deixar também alguma mensagem de boas-vindas, este é o momento de se pronunciar. Alguém gostaria de falar? Eu acho que o silêncio não significa que nesse momento não gostariam de se pronunciar. Então, nesse caso, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a solenidade de abertura da terceira semana de enfermagem do IFPE. Lembrando que logo em seguida seguiremos com a programação prevista para o evento que se inicia às 10 horas da manhã. É a partir de outro link do Google Meet que eu vou deixar disponível aqui agora, mas que também está disponível da programação do evento no EVEN e para aqueles que já estão inscritos no EVEN como participantes e convidados também tem acesso em cada atividade está lá a descrição com o link da próxima reunião. Então, eu agradeço muito e dou aqui por encerrada. Sejam todos muito bem-vindos. e aí para a próxima hh que Garrido a fists l ù que a a a a Obrigado.